Na minha casa Na minha casa não tem bola pra vizinha Não se fala do arreio nem se liga pra cantinha Na minha casa todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Bacumba lá na minha casa Se tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Maladainha lá na minha casa Pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Pois minha casa é casa de bamba Pois minha casa é casa de bamba Maladainha lá na minha casa Tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Maladainha lá na minha casa Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Pois minha casa é casa de bamba 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 Pois minha casa é casa de bamba